Professor, considerando as múltiplas existências e também o fato de que a consciência não tem idade, tem alguma importância comemorar aniversário? Qual aniversário? Aniversário das pessoas não. Isso faz parte. Outra coisa, você às vezes é obrigado a comemorar de vida social que você é obrigado a fazer. Isso não tem jeito, não. Tem certas coisas que não tem jeito. Por exemplo, e as surpresas que tem de aniversário? Aquele negócio de acender a luz, na hora que você acenta, aquele monte de... Isso faz parte da vida, o que é que você faz? É o social. Todo mundo, não tem jeito de fugir do social, a vida humana exige isso. Não tem saída. Agora, tem muita gente que não gosta disso. Por exemplo, na minha idade, não é besteira esse negócio de comemorar aniversário. Está vendo? Você já está com o pé na cova, aquele negócio todo. Na Avenida da Saudade, já está pensando no crematório. Como é que é o crematório? Se ele funciona bem? Como é que é? No, não tem nada. Então...